Está se aproximando aí agora a ala do motorista Essa música acompanha todas as vezes que nossas crianças saem em fila para qualquer atividade realizada na instituição Motorista, motorista, olha o Porsche Não é de borracha, não é de borracha, vai bater, vai bater Seguindo também da música O Trenzinho do Chinês, que também faz parte da rotina Ela auxilia, eu sei, nos momentos que precisam para locomover dentro do espaço Olha que lindo o Trenzinho Está chegando também a casinha fechada As crianças são apaixonadas pela música Essa música acompanha o desenvolvimento, a psicomotricidade de nossas crianças Por ela também o sol, a ponte, o rio e os passos Quem concorda do chocolate, todos nós somos apaixonados com essa iguaria Os nossos pequenos também, eles convidam a boa boletinha para ser a cozinheira da nossa escola Ela então vai para a cozinha fazer o chocolate para a minha família Está na cozinha, fazendo chocolate para a madrinha Os nossos abraços Os animais não poderiam ficar de fora nessa grande festa Então chega seu rebato com todos os bichos no seu síndio Facilitando assim, que os nossos pequenos possam trabalhar com a sequência de forma bem divertida Não há festa sem música Então, nossas crianças vão à loja do Mestre André e buscam seus instrumentos Fui à loja do Mestre André e comprei um pipari Tomei menino, um pipari Ai, olé, ai, olé Foi na loja do Mestre André Nossa, papai, o jeito está lindo, sei que a Tiúcia Um dos adultos mais solicitados não poderia faltar O pintinho amarelinho e eles estão passando aí Ele é pequenininho, cabe na mão, ele é quase engraçado Mas tem muito medo de pegar a galinha ruiva E para fechar, nosso decílio, não podia faltar o bicho mais querido dos pequenos Essa figura sauditante, que coacha e anda de pé sujo O sapo O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Olha os sapinhos Ele morava na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé Palmas, vasos a palmas, nós vamos receber O Centro de Educação Infantil, que é a Tiúcia Muito obrigada Obrigada, gestora e eu Diretora de Fátima Acompanhadora da Fátima E diretora, professora dos demais funcionários Eu abençoa os meus caminhos Para o cantor e o cantor Estão dirigentes E agora, sem ter o pessoal do tio Mão é rinda Maria de Jesus Que tem como diretora A professora ainda filrando da Silva Alves Vista diretora Kézio Diana Pinto, coordenadora Marlene Valentina da Céu.